Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos o Credo Niceno Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus Verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, Jesus padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo, que há de vir. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, dos versículos 1 ao 11. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Ponte-a à porta da casa do Senhor. Ele anuncia esta palavra, dizendo, Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo, É o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros, para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre e para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Como? Roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal, e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis. E depois, vindes à minha presença, nesta casa em que meu nome é invocado, e dizeis, nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 83. Quão amável ó Senhor é vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo! Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor! Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável ó Senhor é vossa casa! Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus 13, versículos 24 ao 30. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Reflexão. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo. Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Reflexão. A partir do evangelho de hoje, aprendemos que o juízo pertence a Deus. O reino de Deus é como um homem, o próprio Jesus que semeou o trigo de sua palavra no campo do mundo. No entanto, um inimigo, certamente Satanás, lançou a semente do joio no meio do trigo. Detalhe, praticou a maldade e foi embora. O inimigo e a maldade agem assim. Plantam os meios de perdição e se escondem. Os amigos do semeador quiseram arrancar o joio à força. Momento em que o Senhor lhes adverte, não. O trigo pode ser arrancado junto. Esperai a colheita. No dia da ceifa, sim, serão separados definitivamente o trigo do joio, o mal do bem, o inimigo do amigo, os de Deus e os do maligno. No tempo presente, os cristãos e as pessoas que promovem o bem e a verdade devem aprender a conviver com estas realidades. O mal está aí atrapalhando o crescimento do bem. Mas o bem vencerá, porque é a semente de Deus. O cuidado que devemos ter e tomar é para que não sejamos nós, os cultivadores e lançadores de joio. Por outra parte, a nossa tarefa é cultivar o trigo do evangelho e da palavra de Jesus, lançando por toda parte o amor que constrói e edifica o reino. Reino de Deus que já vai se enraizando em nossa história até que alcance a sua plenitude por ocasião da vinda de Jesus. Mas e quanto a nós? O que temos semeado neste mundo? A palavra de Deus? Ou será que de vez em quando temos semeado o joio, da intriga, da inveja, do egoísmo, do partidismo? Com o que estamos preferindo contribuir? Com o bem ou com o mal? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.